Giuseppe Meazza, foi um técnico e futebolista italiano que atuava como atacante, considerado um dos melhores futebolistas italianos de todos os tempos. Para alguns especialistas, o maior. Com a seleção italiana foi campeão mundial em 34, onde foi eleito o melhor jogador da competição, e 38, como capitão da equipe, sendo um dos dois únicos titulares em ambos os títulos, ao lado de Giovanni Ferrari, detendo por 40 anos o recorde de artilharia pela Azurra. Meazza jogou nos três maiores clubes italianos, o que inclui os dois de sua cidade natal, Internazionale e Milan, além da Juventus, de Turim. Nas rivalidades envolvendo o trio, destacou-se como o maior artilheiro do clássico entre Inter e Juventus, 12 gols, embora tal rivalidade só tenha florescido na década de 60 e segundo o maior artilheiro do clássico de Milão, 13 gols, apenas um a menos que o do recordista Andriy Shevichenko. Durante o século XX, Meazza foi o maior. Foi apenas o segundo a jogar em todos esses três times e um dos cinco que pertenceram ao trio durante o século XX, quantidade que à altura de 2017 continuava seleta, apenas 11. Mesmo tendo passado pelos dois maiores rivais da Inter, tem sua imagem clubística mais apegada à equipe azul e preta, da qual ainda é o maior artilheiro. Considera-se Meazza o segundo maior jogador da história interista, abaixo somente do longevo Javier Zanetti. O estádio da cidade de Milão, o San Siro, que também é o maior estádio do país, leva oficialmente o nome do craque da década de 30. A mudança ocorreu em outubro de 79, justamente no primeiro clássico entre Internacional e Milan após a morte de Meazza. Marcou época também por suas fintas, sua jogada característica era provocar os goleiros adversários quando ficava sozinho de frente para eles, chamando-os em sua direção, para driblá-los e completar para o gol vazio. Além dos dribles, também tinha uma finalização precisa, mesmo atualmente, um gol concluído após jogada individual no qual o jogador livra-se do goleiro e de outros adversários é chamado na Itália de gol a Meazza. Similarmente, o tempo em que jogou costuma ser referido como os anos Meazza pelos italianos. Fora dos campos, era vaidoso, bom-viva e boêmio, chegando a frequentar por 10 horas antes de algumas partidas. Aos 17 anos, começou a carreira, na Internacional. Logo o centroavante firmou-se como titular, sendo artilheiro do campeonato na temporada 29-30, com 31 gols, e o clube, campeão pela primeira vez do campeonato na era profissional, no formato da Série A. Voltaria a ser artilheiro nas temporadas 35-36 e 37-38, temporada esta em que foi novamente campeão. Nesse período, foi um dos únicos presentes em ambos os títulos da seleção italiana no bicampeonato seguido da Copa do Mundo FIFA. Na época, por pressão fascista, a Internacional, cujo nome era visto como possível referência à Internacional Comunista, precisou chamar-se Ambrosiana a partir de 29, e de Ambrosiana inteira a partir de 31. O grande adversário da época, impedindo que Meaza acumulasse mais títulos em tempos de poucos torneios internacionais de clubes, era a Juventus, pentacampeã italiana na década de 30. A rivalidade entre os dois clubes só cresceria a partir da década de 60, mas Meaza está nos registros do chamado Derby de Itália por ser o primeiro dos três jogadores que já conseguiram marcar três gols em um só encontro entre os dois, Franco Calzil e Alessandro Altobelli foram os outros, em 1-4 a 0 na vitoriosa temporada 35-36. Ele iria ao Milan em 40, após a conquista de novo título italiano com a Inter. Meaza já não vinha jogando regularmente nos Nerazzurri, lesões lhe tiravam o espaço da equipe desde a temporada anterior, com seu pé esquerdo tendo problemas de fluxo sanguíneo. Chegou a passar um ano inteiro parado até ter sua saída decretada. Ganhou ainda a primeira Copa da Itália Interista, em 39. Deixou a equipe, mas não saiu de Milão, uma vez que se transferiu para o arquirrival Milan, então chamado Milano também por orientação fascista, que pregava o nacionalismo da língua italiana. Meaza foi rossonero por duas temporadas, mas não conseguiu títulos, no máximo, um vice na Copa de 42, perdida contra um antigo rival dos tempos de Inter, a Juventus. A temporada de 46-47, foi a sua última, jogando novamente pela sua querida Internazionale, que recuperara o nome original após a queda do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Também atuou como técnico, permanecendo exclusivamente na nova função até a temporada seguinte. Meaza estreou pela Itália em 30, logo marcando dois gols, na partida contra a Suíça. Eles seriam essenciais em sua afirmação, pois o técnico Vitório Poizu escalara no lugar de Attila Salustro, ídolo do Napoli, fazendo com que 3 mil napolitanos indignados se prestassem a ir a Roma ver a partida apenas para avaiar o novato toda vez que ele tocasse na bola. Após sair perdendo por 2 a 0, os italianos viraram a partida com Meaza marcando os dois últimos gols. No Mundial de 38, Meaza marcou um único gol, de pênalti, foi nas semifinais, contra o Brasil, convertendo a famosa penalidade ocasionada pela falta de domingos da guia em Silvio Piola mesmo com um curioso contratempo, quando estava pronto para chutar, o cordão que segurava sua calça rompeu-se. Como não havia tempo para trocá-lo, Meaza cobrou o pênalti segurando o calção com a mão direita, desajeitado, para os risos da plateia. A atuação na final contra a Hungria acabaria manchada para o público, após o fim do jogo, antes e depois de receber a taça Jules Rimedo e então presidente da França, Albert Lebrun, Meaza fez a saudação fascista, não se intimidando com as vaias do estádio. Até hoje, é o único capitão da equipe campeã de uma Copa que foi vaiado ao receber o troféu. Meaza faleceu em 79, há dois dias de completar 69 anos. O estádio Sanciro, de Milão e o maior do país, foi imediatamente rebatizado o estádio Giuseppe Meaza, em homenagem justa a um dos maiores jogadores italianos da primeira metade do século XX e um dos mais célebres a ter jogado nas duas grandes equipes da cidade, onde ele também nasceu. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador que é considerado um dos maiores da história do futebol italiano e mundial, seguem algumas de suas conquistas individuais. Artilheiro do Campeonato Italiano, 28-29, 38 gols, 29-30, 31 gols, 35-36, 25 gols, e 37-38, 20 gols. Artilheiro da Copa Mitropa, 30, 7 gols, 33, 5 gols, e 36, 10 gols. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.